Olá, um bom dia pra você. Agora são 9 horas e 35 minutos, semana começando e por aqui você fica bem informado com os principais assuntos desta manhã. Hoje é segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Abrimos esta edição com imagens da capital paulista, manhã de tempo encoberto e muito frio, o dia segue gelado com chuviscos. Cidade permanece em alerta por conta das baixas temperaturas, mínima de 11 graus e máxima de 15. O Papa Francisco enviou condolências ao cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano de Salvador, por ocasião do falecimento de Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito dessa arquidiocese, ocorrido no sábado. Exéquias de Dom Geraldo Magela Agnello será logo mais às 10 horas, seguida do sepultamento na cripta da Catedral de Londrina, no Paraná. Dom Geraldo faleceu no sábado, aos 89 anos, após uma piora no estado de saúde decorrente de um acidente vascular cerebral, sofrido em dezembro do ano passado. Ontem, o Papa Francisco enviou um telegrama de pesar pela morte do cardeal Magela. O documento dirigido ao cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, o santo padre afirma ter recebido com profundo pesar a notícia do falecimento do religioso. O pontífice assegura sufrágios elevados ao Senhor pelo eterno repouso venerável prelado e manifesta que suas preces também são de gratidão a Deus pelos longos anos de seu serviço dedicado à Santa Mãe Igreja, sempre guiado pelo zelo apostólico nas várias missões que lhe foram confiadas. Ao final do telegrama, o santo padre envia ao cardeal Sérgio da Rocha e a todos aqueles que se unem em oração pelo descanso eterno de Dom Geraldo Magela. Sua bênção apostólica como penhor de consolação e esperança na vida eterna. E durante a oração do Ângelos deste domingo, o Papa Francisco disse que Jesus está vivo e nos acompanha nos momentos mais difíceis. O santo padre também expressou solidariedade às vítimas dos incêndios florestais na Grécia. O Papa iniciou sua reflexão relembrando a pergunta de Jesus no Evangelho deste domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não é um personagem do passado, afirmou Francisco. Ele quer ser um Deus próximo. O santo padre recordou ao longo da sua meditação a presença constante de Jesus na vida de seu povo. Por fim, o Papa convidou os fiéis a não desanimarem e a olharem para Jesus que nos acolhe e nos ensina a ajudar os outros. Em outras palavras, para mim, quem é Jesus? Um grande personagem, um ponto de referimento, um modelo irarrungível? Ou é o Filho de Deus que caminha ao meu fianco, que pode me portar para a vitória da santidade, lá onde eu só não consigo chegar? Ao final da oração, o Papa lembrou da sua viagem apostólica de cinco dias à Mongólia, que começa na próxima quinta-feira, e pediu orações pelas vítimas dos incêndios florestais na Grécia e pela Ucrânia. Aqui no Brasil, o orçamento de 2024 precisa ser entregue em três dias e o Supremo Tribunal Federal define julgamento do marco temporal para a quarta-feira. O Francisco Coelho atualiza essas informações para a gente, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. O projeto de lei orçamentária anual deve ser apresentado ao Congresso até o dia 31 de agosto. A lei é a definição de gastos previstos para o governo federal no ano que vem. O Ministério da Fazenda adiou a entrega do projeto à espera da aprovação do novo marco fiscal. O ministro Fernando Haddad acredita que a aprovação da nova regra vai permitir a redução da dívida do governo federal já em 2024. A estimativa é zerar o déficit aproximado em 140 bilhões de reais. E o Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira a retomada do julgamento do marco temporal das terras indígenas. O processo foi paralisado após um pedido do ministro André Mendonça. O placar atual está em 2 a 1 contra a tese. O marco temporal vai definir se territórios indígenas demarcados após a Constituição de 1988 podem ser reconhecidos pelo governo federal. Eu volto com vocês nos estúdios e desejo a todos uma abençoada semana. Obrigado, Francisco. A semana começou com muito frio no sul e chuva no sudeste. Vamos conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país. Faz frio no sul do país com previsão de geada em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muitas nuvens na faixa leste da região, mas sem previsão de chuva. No sudeste, chuva volumosa no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no litoral norte paulista e no oeste de Minas Gerais. A garoa persiste no sul mineiro, no Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo. No centro-oeste, tempo firme no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e no sul de Mato Grosso. No Distrito Federal e no leste de Goiás, deve chover forte. Nas demais áreas, pancadas isoladas. No norte do país, tempo firme em grande parte de Rondônia, Amapá e no nordeste do Pará. Nas demais regiões, pancadas de chuva e trovoadas. Chove no sul do Maranhão e do Piauí e em grande parte da Bahia. Deve ter chuva fraca também entre Recife e Natal. Protestos na Líbia, política de Biden e eleições na Argentina estão entre os destaques internacionais de hoje. O declínio do kirchnerismo dá asas à oposição na Argentina. Esta é a manchete do El País. Uma derrota do partido que está no poder, nas eleições gerais de outubro, seria um golpe ainda mais duro do que o de 2015, quando Maurício Macri sucedeu Cristina Kirchner. Líbia suspende ministra das Relações Exteriores depois que uma reunião com Israel gerou protestos. Esse é o destaque do The Guardian. O líder do governo da Líbia suspendeu a ministra das Relações Internacionais depois de o governo israelense ter anunciado que havia conversado com ela na semana passada em Roma, apesar dos dois países não terem relações formais. Nas ruas de Trípoli, os protestos eclodiram na noite de domingo num sinal de recusa da normalização com Israel. O Washington Post destaca o rumo de Biden para os Estados Unidos nas rupturas comerciais com a política de Clinton e Obama. O presidente Biden está remodelando a abordagem dos Estados Unidos para se concentrar nas necessidades dos americanos como trabalhadores e não como consumidores, rompendo com 30 anos de política comercial. Ontem, a missão Canção Nova em São Paulo completou 26 anos de história e um dos frutos desta missão é a Rádio América, que hoje completa 17 anos. A repórter Aline Mércio está nos estúdios da Rádio América e nos conta mais detalhes sobre a programação especial de hoje. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney, a gente está aqui no intervalo do programa Clube do Ouvinte. Nós vamos conversar com a Djanira Silva, que é diretora da Rádio América e também apresentadora. Bom dia, Djanira. De que forma a Rádio Evangeliza em São Paulo? Bom dia, Aline. Bom dia para você que nos acompanha. Que alegria estarmos juntos nesse dia celebrativo, né? Celebrando o aniversário da Rádio. A Rádio Evangeliza em São Paulo, Aline, principalmente cumprindo o seu papel de informar, fazer companhia para o ouvinte. E trazer, no caso da Rádio América, Canção Nova, uma palavra de ânimo, de esperança, um testemunho. Trazer a palavra de Deus e proporcionar ao nosso ouvinte uma experiência pessoal com Jesus, que é a missão da Canção Nova. E a programação especial de hoje qual é? Olha, nós já estamos com programação especial. Está acontecendo o programa Clube do Ouvinte Canção Nova Especial, com prêmios, com pergunta do dia, com participação do ouvinte, com oração. E o dia inteiro nós vamos viver essa dinâmica de especiais, com convidados e, principalmente, a interação do ouvinte. Está rolando também promoções aí nas redes sociais. E à noite, o ponto alto da nossa programação é a missa em ação de graças, que vai acontecer na Catedral Maranita Nossa Senhora do Líbano, às 19h30, também transmitida pela TV Canção Nova e a Rádio América, onde nós vamos com os ocultores, os ouvintes e a família Canção Nova da Graças a Deus pelos 17 anos da Rádio América com a Canção Nova. Muito obrigada, Janira. Essa missa que também celebra os 26 anos da missão de São Paulo da Canção Nova. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Parabéns à missão Canção Nova em São Paulo e também à Rádio América. O boletim de notícias termina aqui. Outras informações você confere no Canção Nova Notícias e também essa edição você pode rever lá no nosso site, noticias.cancionnova.com. Eu fico por aqui. Desejo a todos um bom início de semana, uma boa segunda-feira. E siga ligado na programação da TV Canção Nova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho